Amém, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu reino com poder, e agora para todos sempre. Amém. Vamos orar, Jesus, Papai do Céu, abençoa o papai, a mamãe, a vovó Bela, o vovô Aníbal, abençoa o vovô Flávio, a vovó Eliette, a tia Vilim, o tio César, o Tu, a Favinha, a Fernanda, o Zuninho, a Alessandra, a vovó Aníbal, a tia Shirley, a Thaís, abençoa a Joana, a Ana Luísa, a Isabela, a Isabela, o Sal, a tia Fabiana, vai, o tio Eric, e abençoa o Zozi. Amém. 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 Agora olha para a mamãe. Beijo. Vai, olha. Pronto, vai dormir agora? Quer a peta para dormir? Então me dá um beijo, boa noite. Dá um beijo, boa noite da mamãe.